Olá, meu amigo, minha amiga, nós vamos tirar uma dúvida aqui que tem muitas pessoas perguntando aqui nos comentários do nosso canal. O perito judicial, ele tem acesso às informações do perito do INSS, aquele perito do INSS que negou a perícia. Estão perguntando no sentido se caso, por exemplo, o perito judicial, ele se baseia para tomar alguma decisão ou para fazer um laudo no que detectou na avaliação desse perito do INSS. Não, pessoal, não tem nada a ver. A perícia judicial, ela é completamente diferente e não tem ligação com as perícias feitas no INSS. O que acontece? Depois que você passa por uma perícia e ela é negada, você pode entrar com diversos recursos no INSS. Você pode pedir uma reconsideração, você pode pedir um protocolo de requerimento, como nós já falamos aqui em vídeos anteriores, é muito importante que você assista o vídeo também para ter ciência do que é um requerimento, quanto tempo dura ou mesmo você entrar com um recurso administrativo dentro do INSS, que nós já falamos que pode demorar até dois anos. Mas o perito judicial, ele tem lá as normas dele, tem as suas diretrizes e a sua conduta, que não é a mesma do perito do INSS. Então, com relação a isso, o segurado pode ficar muito tranquilo. Quantas vezes você pode fazer uma perícia no INSS? Nós acabamos de falar, tá? Você faz uma perícia, é negado, você pede uma reconsideração. Nessa reconsideração, ela pode ser negada novamente. Se ela for negada, aí você já tem que entrar para a área administrativa de recursos, né? Que seria o requerimento e o recurso administrativo. Quanto tempo você tem para pedir uma nova perícia, tá? Assim que você tiver acesso, por exemplo, através do portal Meu INSS, você pode ver o resultado da perícia ali a partir das 21 horas ou mesmo pelo telefone 135. Quando você tiver acesso à negativa dessa perícia, vai estar especificando ali, no caso, o motivo que foi negado. Você pode, por exemplo, ser uma falta de documentação e você conseguir enviar pelo próprio portal. Se você ainda não tem o cadastro no portal Meu INSS, nós temos um vídeo aqui no canal que eu explico de uma maneira muito simples e fácil. para que você faça esse vídeo e consiga usufruir de todos os serviços do INSS sem sair da sua casa. Isso é que é muito interessante. Antigamente, você tinha que ligar, marcar, fazer um agendamento para comparecer uma agência e, às vezes, você perdia o dia todo ali, esperando a boa vontade dos funcionários do INSS para te atender. Hoje não. Hoje, com o seu smartphone do seu sofá, da sua casa, você, em dois, três minutos, consegue fazer tudo isso. Então, é muito importante. Você teve o resultado da perícia, não concorda? Você, através do portal, pelo seu smartphone mesmo, você solicita uma nova perícia, uma perícia de reconsideração. É muito simples, é muito fácil, tá? Agora, existem limites, por exemplo, para você fazer o pedido de prorrogação do caso do benefício. É diferente de você pedir uma outra perícia. Nesse caso, você foi aprovado na perícia, o benefício foi concedido, por exemplo, nessa segunda perícia, mas você ainda não se recuperou e o perito lhe deu um prazo curto. Então, você pode pedir prorrogação. A quantidade de prorrogações que você pode fazer são três, tá? São três pedidos que são possíveis o INSS atender. E o prazo para ser, por exemplo, analisado é de 30 dias, tá? Como que o perito, no caso, avalia essa incapacidade sua? Muita gente tem dúvida. Nós sempre falamos aqui que a dica mais importante que nós damos aqui no canal é com relação à documentação. Por quê? Você precisa ter documentos atualizados, bem qualificados. Por exemplo, precisa ter qualidade. Você não pode amassar, dobrar, molhar esse documento. Se acontecer algo, por exemplo, uma rasura no documento, ele pode ser negado pelo perito. E o perito negar o seu benefício é exatamente por isso. Então, é importante que você guarde esse documento numa pasta com todo carinho, com todo cuidado, porque dele pode depender aí a concessão do seu benefício. Nos laudos, quanto mais atualizado, melhor, de 30 a 45 dias. Precisa ter o seu nome completo, o nome do segurado que vai passar pela perícia. O nome do médico, o CRM, o carimbo e a assinatura desse médico é muito importante. O CID da doença é a qualificação, é a classificação internacional. Através desse número, desse CID, esse perito, ele já vai poder fazer uma análise da sua situação. Se for um benefício, por exemplo, de incapacidade temporária, você teve um acidente que vai te deixar impossibilitado por algum período, peça para que esse médico coloque no laudo um tempo aproximado que você vai necessitar. Também, se for uma incapacidade definitiva para a sua função ou para qualquer outro tipo de função, esse médico, ele pode sugerir ali a sua aposentadoria por invalidez. Perícia médica, tanto no INSS ou na Justiça pessoal, 90% a documentação é importantíssima, tá? Não é porque eu tenho um processo lá no INSS, na Justiça Federal, o perito não manda nada, quem manda é o juiz. Não, nós já falamos que, por exemplo, o juiz pode ignorar, no caso aí, o laudo do perito. O perito pode dar favorável para você e o juiz, na hora, achar que não. Encontrar alguma brecha na lei, que você não cumpriu, por exemplo, uma carência, algo assim, e mesmo você ter sido aprovado na perícia judicial, pode haver um outro motivo que vai recusar o seu processo na Justiça Federal e você acaba perdendo. Por isso, nós sempre avisamos. É uma das maiores dicas que nós damos aqui no canal. O que o perito vai avaliar? Quando você entra na sala, nós sempre falamos, o perito não olha na cara do segurado, ele praticamente não vê a papelada, mas às vezes é engano nosso, tá, pessoal? O perito, ele fica prestando atenção, pode ser de baixo ali, olhando por baixo de um óculos, fingindo que não está tendo nenhum tipo de atenção, mas ele está te avaliando desde a hora que você entra na sala. Você se vestir adequadamente, por exemplo, você tem um problema na perna, um problema ortopédico, não vai se encher de roupa, ou roupa que pode ficar difícil. Ah, mas o perito não vai fazer avaliação. E se ele resolver fazer uma verificação, ele pedir para ver a lesão? Você tem que estar com uma roupa adequada, não precisa ir de terno e gravata, não precisa também ir todo relaxado, mas vá com uma roupa adequada. Levar todos os documentos como nós falamos, é importantíssimo. Quanto mais documentos você tiver, que comprovem a sua incapacidade, melhor para você. Você só vai responder se o perito perguntar, não entre na sala achando que você está na casa de um amigo seu, ou na presença de um amigo. Esse perito, ele não é seu amigo, ele não é o seu confidente. Para você ficar contando história ou problemas que está acontecendo na sua vida. Nós sabemos que é angustiante, a tensão é muito grande, as pessoas entram inseguras, será que eu vou conseguir o benefício? Não vou. A gente nunca tem certeza. E com isso, esse nervosismo, às vezes, faz com que nós tomemos uma liberdade como perito, que nós não temos. Lembrando, ele é um avaliador, ele não é seu amigo. Se ele perguntar qual é o problema, também, se você tiver diversos problemas, diversas doenças, não fique contando todas. Vá direto à doença que te incapacita mais, a pior delas, a que te deixa completamente incapacitado. Porque se você começar a falar que tem isso, tem aquilo, tem um monte de doenças, você vai acabar confundindo o perito, ele pode ficar com raiva, ele vai querer acabar com a perícia o mais rápido possível, e ele vai indeferir o seu benefício. Então, tome muito cuidado com isso. Foque sempre na sua maior incapacidade. Perícias, a gente tem que tomar muito cuidado dentro do INSS. Como eu falei, pode parecer que o perito não está olhando. A altura da sua voz, a maneira que você fala, o perito, ele está olhando ali, por baixo do olho ali, mas ele está avaliando. Então, tome muito cuidado, meu amigo, minha amiga. E caso você fez tudo isso, que para você conseguir os seus direitos aqui, às vezes, você precisa rastejar. Você precisa se humilhar para conseguir aquilo que lhe é direito. Infelizmente, aqui no país, nós estamos tendo situações dessa maneira. As pessoas se humilhando para conseguir uma coisa que é de direito de toda a nação. Mas, funciona assim, tome muito cuidado. Se caso os seus direitos, de todas as maneiras, inclusive você se humilhando, eles não forem respeitados e você não conseguir, você vai precisar de uma ação judicial. Se o INSS, por exemplo, concedeu o benefício, mas não está fazendo a implantação desse benefício, passou o prazo que ele tem, você pode entrar com um mandado de segurança, procurar um advogado e forçar o INSS a cumprir esses prazos, fazer uma reclamação na ouvidoria. Se o perito lhe desrespeitar, lhe humilhar, que tem peritos que andam ofendendo segurados, principalmente os mais humildes, procure a justiça, entre com um processo de danos morais em cima desse perito. Faça uma reclamação no Conselho Regional de Medicina. Nós não podemos mais nos calar, pessoal. Os funcionários do INSS, do perito até o responsável pela agência, são funcionários públicos, pagos com o seu salário, com a sua contribuição que você faz. Então, eles não têm direito de desrespeitar esse segurado, de maneira alguma, nem o mais pomposo, quanto mais o mais humilde. Sabe? Está na hora de a gente prestar muita atenção no que é direito nosso. Tá? Meu amigo, minha amiga, que chegaram aqui a primeira vez aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos. Você está com dificuldades no INSS? Está te tirando o sono? Está te dando dor de cabeça? Olhe os títulos dos vídeos. Você vai conseguir, são mais de 400 vídeos aqui no canal, você vai conseguir encontrar aquele vídeo que tem a resposta para solucionar o seu problema. E você não vai precisar mais ficar sem dormir e tendo dor de cabeça, meu amigo. Se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação também, para você, é uma excelente opção. Por quê? Porque todas as vezes que nós colocarmos aqui, colocam praticamente conteúdos diários aqui. Você vai receber sempre, em primeira mão, esses conteúdos. e pode ser aquela informação que vai ajudar você naquele momento. Porque também nós colocamos informações que acabaram de sair, para deixar todo mundo aqui atualizado. Então, não perca essa oportunidade. Se inscreva, ative o sininho. Não deixe de dar um like aqui no vídeo, se você gostou do nosso trabalho. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, mais uma vez, meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe, nos dê força para seguir em frente, caminhando, ultrapassando todos os obstáculos. Um forte abraço a todos e até os próximos vídeos.